Hoje é de Glória Groove, na Cusco da Tilha. Tô de óculos porque eu tô sem maquiagem. Pra vocês não se assustarem. E se eu te ligar, cê vai atender. Diz que vai voltar, só pra vir me ver. E se eu te disser, que a vida tá bem. Sei que vou mentir, se tem outra alguém. Então me diz, se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei pra ouvir. Então me diz, se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei pra ouvir a tua voz. Aqui, a tua voz. Aqui. Eu não consigo explicar. O tempo parece parar. Eu ouço a tua voz chamar. Me dá vontade de chorar. A gente briga todo dia. Enquanto a vida acontecia. E se eu te ligar, cê vai atender. Diz que vai voltar, só pra vir me ver. E se eu te disser, que a vida tá bem. Sei que vou mentir, se tem outra alguém. Então me diz, se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei pra ouvir. Então me diz, se ele faz o que eu não fiz. Só te liguei pra ouvir. A tua voz. Aqui. A tua voz. Aqui. É isso. Se você gostou, deixa o seu like. Estamos indo pro último vídeo. Semana que vem da Cusco da Tilha. Tão animada? Deixe sugestões aí que vocês querem ouvir. Beijo. Beijo.